Música Nós estamos com 153 países aqui, a ideia é que a gente tenha uma troca de experiências muito grande, porque tem países que tem boas experiências em redução do trabalho infantil agrícola, outras experiências de fiscalização, o Brasil que tem experiências em todas as áreas, que a gente possa ter um processo de troca de experiências, mas garantindo que a gente consiga acelerar o processo de redução, que reduziu bastante, mas tinha que reduzir muito mais para a gente conseguir chegar às nossas metas. Música